Avenida Francisco de Paula Leite. Meus amigos, duas mulheres muito folgadas, em duas oportunidades. Vieram aqui até essa loja, como se fosse comprar e acabaram furtando. Bom, e elas gostam de furtar, sabe o que? Rádio. É, rádio. Exatamente. Entre os rádios que ela acabou furtando, elas furtando, esse daqui ó, o valor, 280 reais. Mas tem rádio de 150, de 70, enfim, foram cinco. Porém, elas acabaram sendo flagladas. As imagens estão na delegacia e nós conseguimos as imagens também. E você acompanha exatamente essas duas mulheres que acabaram praticando os furtos. A polícia agora já busca identificação e com certeza a divulgação acaba tendo também as pessoas denunciando. Pode denunciar, porque se você comprou um rádio como esse, que vale 280 e pagou 15, 20 reais, é mais fácil você ficar preso por receptação do que elas que acabaram furtando. Com imagens de Nenê e também as imagens internas do sistema de segurança aqui desta loja, Francisco de Paula Leite, Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho.